Uma outra coisa que eu tenho pra dizer com relação aos falsos profetas. Onde eles estão agora? Onde estão os cultos de milagre? Onde estão os lenços ungidos? Vocês não curam tudo? Eu vou desmascarar um fariseu hipócrita chamado Paulo Júnior. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você e também a sua casa e também a sua família. Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor dessa empresa evangélica, empresa religiosa, que muitos chamam de igreja. E gostaria que você, que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever. Que você venha, dá o seu like, que você venha compartilhar os nossos vídeos e as nossas mensagens também. Tá bom? Bom, no vídeo de ontem eu falei um pouquinho sobre a treta do Formigão e também do Claudinei. Os dois saíram de uma instituição, se uniram e foram para outra instituição criada pelo Formigão. Por que não dizer pelos dois? Nós não sabemos, eu não sei se essa instituição, ela foi criada pelo Formigão, foi criada pelos dois em conjunto. Então, houve um rompimento, aconteceu alguma coisa entre eles, aonde o Claudinei saiu. Saiu da instituição, o Hospital da Alma. E vou deixar o vídeo aqui no link também, vou deixar o vídeo aqui na descrição, para você estar acompanhando aquilo que eu estou falando. Tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Paulo Júnior e também o Silas Malafaia. Paulo Júnior e Silas Malafaia. O que esses dois líderes religiosos vêm protagonizando aí nas redes sociais, há muito tempo que a gente vê a briga dos dois. Nós podemos ver, não dizer uma briga assim literalmente, Mas podemos ver, muitas das vezes, o Silas Malafaia, como é um homem mais calorado, ele é um homem mais nervoso, um homem que tem a língua mais solta. Você tem um bom carro e mora em uma excelente casa, num bairro privilegiado da cidade que você tem, hipócrita! Ele fala o que quer, e esbraveja mesmo, e não vai ser diferente naquilo que eu vou falar hoje. Então, a briga dos dois aconteceu da seguinte forma. O pastor das redes sociais, que tem um canal também no YouTube, se não me engano é em defesa do evangelho, o Paulo Júnior, tem falado algumas verdades do meio religioso. O que eu costumo dizer é o seguinte, é que se eu faço parte do meio religioso, eu não posso falar do meio religioso. Por quê? Porque se eu faço parte desse meio, eu não tenho moral para falar. Por quê? Embora eu acho, eu percebo o Paulo Júnior, o Paulo Júnior seja uma pessoa mais coerente, uma pessoa que fala as coisas com mais coerência, com mais verdade. Não vou dizer que ele não acredite naquilo que ele está passando para as pessoas. Mas nós podemos perceber mais verdade no Paulo Júnior do que no Silas Malafaia. Eu não vi, eu não vi até hoje, apesar do que o Silas Malafaia falou aí no vídeo, é algo grave, é algo para ser apurado também. Eu não vi até hoje o senhor Paulo Júnior envolvido com política. Eu não vi até hoje a igreja, o templo do Paulo Júnior recebendo políticos e apoiando político A, político B, político C, e fazendo os seus membros votarem nesses políticos. Eu não vi até hoje um escândalo envolvendo o nome do Paulo Júnior. Talvez agora, por isso que eu digo, um meio religioso. Porque o nosso intuito aqui é falar do sistema religioso. Você veja que nessa época aqui de coronavírus, os líderes religiosos, um protege o outro porque sabe que as suas instituições iriam ficar fechadas. E um protege o outro porque sabe que se a sua instituição não ficar aberta, o dinheiro não entra. O disco das pessoas não vem. Mas existem milhares de igrejas abertas no Brasil, orando e ajudando pessoas. A minha está de nove da manhã até as nove da noite. E a brabeza do Silas Malafaia, a revolta do Silas Malafaia, não é para mostrar para as pessoas que o fulano está errado, o ciclano está errado. Não. O sistema religioso é implacável. O sistema religioso hoje não pode ficar parado. O negócio não pode parar. E eu tiro o chapéu aí para o Bolsonaro, que colocou as casas lotéricas, os bancos, também as instituições, os tempos, as igrejas, para abrirem como algo que é necessário para as pessoas. Então, o Bolsonaro colocou como algo que é um comércio. O comércio tem que abrir. O comércio tem que abrir. Não pode parar. O comércio não pode parar. Essa é a realidade. Então, o senhor Silas Malafaia, sempre com a sua veemensa, com a sua revolta, que já lhe é peculiar, ele vem e esbraveja. Entra na justiça contra o que eu estou falando. E vamos ver quem é que está com a verdade. E o senhor Paulo Júnior veio em um dos seus cultos, em uma das suas, né, aí na sua instituição, falando. E foi direto no coração do Silas. Foi direto no coração. Foi uma flecha jogada. Porque o Paulo Júnior perguntou, cadê? Cadê os falsos profetas? Cadê a igreja de vocês? Por que elas não estão abertas recebendo os infectados do coronavírus? Para serem curados por vocês com imposição de mãos, sem máscara e sem luva? Vocês que usam lencinho, vocês não curam todo mundo? Vocês não curam todo mundo? Por que vocês não mandam lenço? Cadê as igrejas de vocês que estão recebendo as pessoas com coronavírus? Né? Cadê recebendo a imposição de mãos? Vocês não curam? Manda a metade dos lenços de vocês lá para a Itália? Pegam os lenços de vocês? Por que vocês não enviam um pouco para a Itália? Isso só serviu para desmascarar o que vocês fazem. Foi o que? Palavras do Paulo Júnior. Para desmascarar o que vocês falam e fazem dentro dos seus templos. Que tudo isso é mentira. Vocês não curam ninguém. Vocês dizem que tem o dom da cura. Mas vocês não curam ninguém. Vocês não curam nem a si próprio. Essa é a realidade. Então, com essas palavras, o senhor Silas Malafaia ficou brabinho. Ficou brabinho. Veio aí em um vídeo dizendo, colocando que o Paulo Júnior é um fariseu. Que quis ler a Bíblia para ele. Que ele não entende nada de Bíblia. E tal. Aquela coisa toda. E veio com uma bomba. Dizendo que o Paulo Júnior meio que deu uma rasteira. Roubou a igreja de um pastor lá atrás. E ficou com a igreja. A instituição, no caso. O templo. O templo. Você nunca mostrou a sua história. Porque você deu uma rasteira num pastor simples. E tomou a igreja dele. Ele desafiou o Paulo Júnior a chamar ele na justiça para provar que é mentira. E que ele tem provas. Que ele tem provas documentais desse acontecimento. Que o senhor Paulo Júnior tirou. Deu uma rasteira. Roubou a igreja. Essa é a palavra. A igreja de um pastor lá atrás. E desafiou ele a mostrar a casa. Você tem um bom carro. E mora numa excelente casa. Num bairro privilegiado da cidade que você tem. Hipócrita. Eu já mostrei a minha casa. Diz os filhos. Eu já mostrei. Já mostrou tudo. E quando o sistema religioso briga dessa forma. Porque tem interesse. Tem interesse. Por que um líder religioso que é influência nesse meio. Se falar dos negócios do outro líder religioso. O negócio do outro líder religioso. Vai ficar mal. Vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Então. Um falou mal do outro. Aliás. Eu como já disse. Eu vejo o Paulo Júnior. E vejo ele falando com coerência. Apesar de assistir algumas pregações. Algumas mensagens. De achar que ele é muito radical. Em muitas coisas. Mas ele é mais coerente do que o Silas. Mais coerente do que o Silas. O Silas. Ele vem a público. Esbraveja. Ele vem a público. Ele ofende. Ele acha que sabe tudo. E quando uma pessoa. Fala das coisas dele. Ele vem dizer o seguinte. Você não sai das fraldas ainda. Eu já prego há tantos anos. Que moral você tem. E que moral o fulano tem para falar. Eu. Eu já tenho muitos anos de estrada. É sempre o mesmo. A mesma palavra. A mesma mensagem. O mesmo linguajar. Então o Silas. Ele. Perde a linha muito fácil. Perde a linha muito fácil. E fala besteira. Né. Agora. Vocês aí que estão assistindo essa. Essa briga ungida dos dois aí. Vocês tem que. Né. Vocês vão analisar. E vão. Né. Tomar a decisão de vocês. Se você acredita no Silas. Se você acredita no. 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 No Paulo Júnior. Enfim. Né. Agora. O desafio foi lançado. O Paulo Júnior. O desafio foi lançado. Será que essa igreja que você está cuidando aí. Você tomou de alguém? Indevidamente. É o que o Malafaia está falando. Né. É o que o Malafaia está falando. Eu não fico a favor. Nem do Silas. E nem do. Nem do Paulo Júnior. Porque eu sei. Que o sistema religioso. É implacável. E busca. Os seus próprios. Interessos. Até onde vai esses capítulos. Até onde vai. Essa briga ungida dos dois aí. Que a unção. Eu não sei. Da onde vem. Né. Já sei Silas. Já sei Silas. Já sei. Eu ainda estou nas fraldas. No evangelho. Né. Eu ainda estou nas fraldas. No evangelho. Você deu uma lição de bíblia aí. Que eu fiquei impressionado com a tua lição de bíblia que tu deu no Paulo Júnior. Nossa. Cheguei a me emocionar com essa lição que você deu aí. Só se esqueceu de falar que essa mesma igreja que você disse que é sua. Que fica aberta recebendo as pessoas. E tal. Não existe. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Que o próprio Cristo veio arrancar o templo do meio da humanidade. Você sabe disso. Você sabe que os líderes religiosos usam o templo simplesmente para arrecadar. Não estou falando que é o teu caso. Tá. Estou dizendo que os líderes religiosos. E o templo sou eu. O templo é você. E você se esquece de falar isso. Que paredes, o Deus Altíssimo não habita nelas. Então quando você usa as escrituras, quando é para te favorecer. Quando é para menosprezar os outros, você usa de outra forma. Então, na verdade, a incoerência no sistema religioso é muito grande. De que lado você está? Silas ou Paulo Júnior? Eu não estou do lado de nenhum. Pois sei que os dois fazem parte do sistema religioso. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. Mande para o máximo de pessoas. Envie para as pessoas que você conhece. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.